Que merda cara Não é uma bosta Cara doido É uma bosta Isso é uma bosta Espírito Santo O que tem que ver? Não é outra Estou indo para a vizca? Não. Vamos lá. Estou indo para a vizca? O que é isso? Eu vou levar um vaso lá. Ok, ok, ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui. O que é isso? O que é isso? Uma parte de cima do seu filho de ele. Deu jeito. Meu Deus, cara, se eu campasse bem, podia até... O que os outros poderam gravar do lado certo, eu não posso? Passa onde está a menina, se dá tolho. Vai, bom! Ele pode dar uma rota, viu? Não, deu um rota? Sim. Parece, queridão. Eu vou te dar uma rota. Eu vou te dar uma rota. Tirar, que buras, que buras. Deixa vocês棄 тысячinho. Vamos lá. Pode usar um contato. Um contato. Tem, cara, vamos dar uma rota. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.